Gente, vamos falando de reajuste do combustível, né? Porque a gasolina já acumulou 75% de alta de aumento em 2021 em todo o país, viu? E esse reajuste feito pela Petrobras obriga aí os donos de postos de combustíveis a passar esses valores na bomba. Claro que isso acaba refletindo aí no bolso do consumidor. Com o aumento dos insumos utilizados pelas distribuidoras e também pelos postos de combustíveis, pequenos reajustes no valor do combustível são frequentes e a escala do ranking entre as cidades com valor mais alto pode mudar a qualquer momento. A gasolina mais cara comercializada em Três Lagoas chega a R$ 7,00. Em comparação ao valor do etanol mais caro comercializado no município, a diferença é de R$ 1,00. De acordo com a pesquisa mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Três Lagoas segue na liderança das cidades de Mato Grosso do Sul, que comercializa a gasolina comum ao preço mais elevado. E para 2022, a tendência é que os preços continuem a subir, não somente no estado de Mato Grosso do Sul, mas em todo o país, de acordo com a visão de especialistas. Eu continuo acreditando em um preço elevado para 2022, à medida em que teremos uma disputa presidencial muito acirrada, o que pressionará o dólar para uma valorização frente ao real. E também porque o preço do combustível brasileiro, frente aos outros países, ainda está baixo. Hoje, a média internacional do preço da gasolina é de R$ 1,22, enquanto no Brasil é de R$ 1,15. Mas como o combustível tem praticamente uma relação inelástica entre preço e consumo, ou seja, as pessoas precisam de combustível para ir até o seu trabalho, para escolher a produção, enfim, para tudo, se o preço continuar subindo, o que acontecerá é a maior perda no poder de compra do trabalhador. Mesmo assim, Mato Grosso do Sul está entre os 10 estados com o preço da gasolina mais barata, de acordo com a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. O valor médio no estado é de R$ 6,65. Entre os estados mais caros está o Acre, com a média comercializada de R$ 7,28. O consumidor não se sente otimista, mas sabe que a realidade está presente em todo lugar. Eu deixo o carro na garagem e vou a pé, mas tem hora que não dá, né? A alta do combustível está, assim, fora do comum, fora da realidade, eu acho. Os responsáveis principais pelo aumento constante no preço do combustível são os valores elevados do dólar e também do barril de petróleo. Uma das soluções seria a redução do ICMS no estado, que pode aliviar o bolso do consumidor, mas ainda não resolveria o problema. Olha, ajudaria muito, principalmente nos itens essenciais da cesta de consumo das pessoas, como alimentos, bebidas não alcoólicas e combustíveis. Hoje, o ICMS corresponde ao maior peso da carga tributária dos produtos. No Brasil, isso corresponde a 33% do produto interno grupo, o tamanho da carga tributária. O ICMS responde pelo menos para o 40% desse montante. É óbvio que precisamos buscar o equilíbrio entre a redução da carga tributária, a manutenção do estado e os investimentos que o estado realiza, pois grande parte do recurso do ICMS também é utilizado para financiar obras, máquinas e equipamentos e traz benefício para as pessoas.